Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje a gente vai atrás da lenda do Homem Caveira! Basicamente, um Homem Caveira invadiu a Netoland, e dizem que ele tem mais de 500 anos no IT! Imagina só o bapho dele com 500 anos! Hoje vai ser uma missão pro Aventureira Azul e pra Aventureira Vermelha! Cadê a Gi? Ué, cadê a Gi, Luiz? Não sei, ela não tava aqui? Será que o Homem Caveira levou ela, Luiz? Será que a lenda é de verdade? Ou será que ela tá lá na piscina brincando, hein? Ah, será? Pode ser isso, né? Porque vai que essa lenda do Homem Caveira nem existe, é tudo uma troislagem pra enganar a gente! Bom, eu só sei que eu tô aqui e eu vou desvendar a lenda do Homem Caveira pra ver se é troislagem ou se ele existe de verdade! Então, Lucas, você vai ficar sozinho! Não, fica aqui! Não! Se é o Aventureiro Amarelo, você é um menino flash e eu preciso de você nessa missão! Então, vamos comigo, Luiz! Um, dois, três! Os Aventureiros! Vamos encontrar esse Homem Caveira agora! Só que pra isso, a gente precisa de equipamentos pra poder enfrentar o Homem Caveira, não é? Então, eu vou escolher alguma coisa aqui do meu quarto de brinquedo pra conseguir enfrentar esse monstro malvado! O meu primeiro item de proteção pra encontrar esse monstro caveira é claro que é um capacete, né, Luiz? Ah! Porque ele deve ser cheio de osso, aí com o meu capacete de proteção, ele nunca vai me acertar! Olha aqui! Ai! Eu esqueci que o capacete protege a minha cabeça, mas ninguém protegeu a minha mão! E eu tenho um outro equipamento pra enfrentar esse monstro caveira! Qual? Isso daqui! Uou! Tá vendo isso aqui, Luiz? Que isso? Basicamente, é uma escova de dente pra tirar o bafo dele, né? Porque ele já tem 500 anos, então ele deve ter um bafo horrível, não é? E aí, com essa escova aqui, a gente dá uma bela escovada nos dentes dele! E ainda vou pegar mais um item pra batalhar contra esse monstro! A minha incrível espada de doce! Porque aí se ele aparecer, eu vou e tiro aqui a embalagem e como todos os doces sozinho! E aí ele te ataca, ainda mais que você tá sem capacete! Eu sem capacete? Sim! Claro que não, olha aqui! Ai! Ué, cadê o meu capacete, Luiz? Cadê o meu capacete? Caiu no chão, Lucas! No chão? Quando você foi comer a bala! Duvido! Bota o replay pra eu ver! Não, e aí ele te ataca! Não, e aí ele te ataca! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que caiu, né, Luiz? Porque eu perdi o equilíbrio, o equilíbrio! Mas agora o Homem Caveira pode aparecer aqui, porque eu estou com a minha espada! E ela... Estava! A minha espada sumiu! Tinha até os docinhos aqui! Ih, ela ainda tá aqui, ó! Com essa espada aqui, eu acho que eu não consigo vencer o Homem Caveira não, né? Mas Luiz, quer saber de uma coisa? Do quê? Eu acho que o Homem Caveira nem existe! Tudo isso é uma lenda! Tá tudo na minha imaginação! Hã? A porta tá se mexendo! Vem aqui que eu te pego! Aqui, ela tá ca... Ai, a minha espada foi embora! Pelo menos eu ainda tenho capacete! Vem aqui, Homem Caveira! Vem aqui me enfrentar! Por quê? Ah! Para! Para! Eu sou o aventureiro azul! Eu sou o herói mais corajoso do mundo! Eu não tenho medo de nada! Ai, Luiz! 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 Eu sou uma almofada! Ô, Lucas! Você não é o corajoso? Sou! Então por que você tá aí com medo? Mas a porta tá se mexendo sozinha! Então vai lá! Ai! Ai! Vamos com muito cuidadinho! Pega o capacete, Lucas! Ih, é verdade! Calma! Vem comigo, Luiz! Vem aqui! Me segue, tá, Luiz? Ah, eu acho que eu vou ficar aqui, Lucas! Não, você vem comigo! Qualquer coisa que acontecer aqui, você vai na frente e eu corro! Não, mas eu que corro, não é você! Filma tudo, tá bom, Luiz? E você aí de casa, se encontrar alguma coisa aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu saber, beleza? Pode ser qualquer coisa de diferente! Vem comigo, Luiz! Calma, calma, calma! Entrei! Entrei! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui! Vem aqui! Ué! Ninguém! Tá vazio, Luiz! Sim! Não tem ninguém aqui! Será que é o Gasparzinho? Ou o Homem Caveira! Ou alguém trolando a gente, né? Entra aqui, Luiz! Vamos averiguar todo esse mistério! Muito bem, gente! Olha só o que eu acabei de encontrar no meu quarto! Rasgaram o saco todo! E parece que foi com uma garra! Olha aqui! Tá tudo destruído! Luiz, será que foi o Homem Caveira que fez isso? Será que foi ele? Ou será que foi um monstro malvado com garras? Agora eu tô começando a ficar com medo! Já pensou? Aparece um monstro malvado aqui! Ah, não acredito! Imagina só, Luiz! Se tivesse um monstro malvado aqui, ele ia aparecer! E sabe o que eu ia fazer? O quê? Me esconder aqui atrás! Com isso daqui! O que é isso? Não sei! Ai, Luiz! É um monstro! Luiz, é um monstro! É um monstro! Eu acho! O que será isso, Luiz? Não sei! Será que eles que estavam fazendo esse barulho aqui no meu quarto... Será? Tá parecendo que eles estão presos, né? Estão com um cadeado! Isso daqui tá parecendo ser a língua dele, Luiz! Ih, Lucas! O quê? Aqui, ó! Alerta! É pra tomar cuidado! Vamos fazer uma besteirinha! O quê, Luiz? Luiz, eles estão presos aqui dentro, né? Aham! Então eles não podem sair! Vamos puxar a língua deles? Ah, Luiz! Vem aqui que eu te pego! Ai, tá vivo! Tá vivo, Luiz! Luiz, você viu isso? Eu vi! Ele tá vivo! Será que esse aqui também tá? Deixa eu ver! Ai, tô bem! Tô bem! Pega ele, pega! Ai, ele também é monstro! O que é isso, Luiz? Não sei! Acho que a gente tem que levar lá pro quarto de brinquedos, porque lá a gente fica mais seguro, não é? Aham! Vamos levar eles pro quarto de brinquedos agora! Muito bem, gente! Agora chegou o momento de explorar essas criaturas aqui! Luiz! Aham! Será que eles são monstros do Homem Caveira? Será? Ou será que eles são bonzinhos? Estão presos e a gente precisa salvá-los! Será que o Homem Caveira prendeu ele? Será? A gente precisa descobrir isso agora! Mas como é que abre? Tem que ter alguma coisa escrita aqui, né, Luiz? Aham! Aqui tá dizendo que o nome desse bicho aqui é Bliss e ele é um Great Creators! E agora, Luiz? Só que tá preso por um cadeado e uma corrente! Olha só! E é duro! Não arrebenta, não! Vamos ver se vem alguma pista nessa caixa pra gente poder salvar as nossas criaturas, né, Luiz? Aham! Deixa eu tirar isso daqui... Peraí, o que que é isso aqui? Ih, não sei! Me ajuda aqui, Luiz! Será que esse aqui também tem alguma coisa? Ih! O que é isso? Ô, Lucas! Aham? Isso parece um pé de cabra! Pra tirar o cadeado, Luiz! Luiz, acabei de ter uma ideia! Qual, qual, qual? Isso daqui parece um pé de cabra! Ah, Lucas! E aí a gente consegue tirar o cadeado! Mas e aí se ele for malvado? O que que a gente faz, Luiz? E se ele for bonzinho e tá preso ali? É verdade, né, Luiz? Vamos salvar o Bliss agora, Luiz! Vamos! E esse aqui, será que tem nome também? Seasel é o nome dele! Uou! Olha só como que ele é, Luiz! Filma bem ele aqui dentro! Ele tá preso! E olha a língua dele como que é larga! É roxa? É esquisita! Tem umas bolinhas! É muito comprida! Olha isso aqui! Ai, Luiz! Luiz! Olha aí! Ele faz barulho! Puxa... Se ficar puxando, eu acho que ele não gosta, Luiz! Ih, calma, amigo! Ih, amigo! Ai, a caixa tá tremendo, Luiz! Ai, desculpa! Desculpa, desculpa! Eu vim em paz! Luiz, basicamente, a caixa vem com esse pé de cabra aqui pra gente abrir, não é, Luiz? Vamos abrir aqui o cadeado. Ih, Luiz, já abriu! Já? Já abriu o cadeado aqui, Luiz! Será que ele tá aqui dentro? Vamos abrir agora o outro também. Já foi, Luiz! Já? Agora, se ele for malvado... Corre muito! Corre muito! Tchau, Lucas! Mas e se ele for bonzinho? Ah, então vamos lá! Vamos abrir aqui pra ver como que ele é dentro. Calma, calma! Luiz, eu acho que a gente precisa abrir aqui também. Por isso que eles ainda não pularam na gente. Vamos tentar abrir aqui, ó, bem... Peraí! Ai! Luiz! Ai, meu Deus! Por que que ele tá embalado com plástico? Olha isso! Ah! Ih! Será que ele é um brinquedo, Luiz? Tá parecendo. E a gente achando que era de verdade. Mas como é que a porta se mexeu sozinha, então? Eita! Calma! Acho que é um brinquedo amigo, Luiz! Ele é fofinho! Eu acho que é um monstro fofinho! Ele não é malvado! Vamos ver como que é o outro. Peraí! Vamos abrir aqui. Será que o outro é malvado ou fofinho? Olha o tamanho da língua do outro! E eles tremem quando puxa a linguinha! Ih, Lucas! E eles fazem um monte de som! Olha só! Uou! Que legal! E olha o que vem com ele! Luiz, é um picolé! Aham! Tem um picolé com o nosso bichinho! Será que é gostoso? Vamos ver! Ô, Lucas, não! É de brinquedo! Não é muito gostoso, não! Como é que ele consegue comer isso? Porque ele é um brinquedo, Lucas! Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Por isso que a gente sempre tem que olhar o que vai colocar na boca antes de botar na boca, não é, Luiz? Aham! Monstros Amigos e Divertidos! Gente, no começo eu achei que eles eram muito malvados! Mas pelo que eu tô vendo, eles são bonzinhos! Olha aqui! Ele faz um monte de barulho, tem um monte de luzinha, mas eles são bonzinhos! Olha aqui! Vamos dar comidinha pra esse aqui, ó! Come! Ai! Tá vendo? Ele faz um monte de barulho de luzinha! E esse daqui, será que faz também? Esse Great Creatures aqui é do gelo! E ele adora picolé! Vamos dar aqui pra ele comer, olha só! Tá vendo? Ele tá papando tudo! E olha o tamanho da língua dele pra lamber o picolé gigante! Ele é muito legal! Ele tá gritando! Se colocar ele de cabeça pra baixo, ele grita, Luiz! Olha só! Tá vendo? E olha só também, ele mexe a mãozinha, olha aqui! Ele é uma foca, Luiz! Será que esse aqui também mexe? Vamos descobrir! Esse parece ser muito poderoso, né, Luiz? Ih, a asa mexe! Olha aqui! Se apertar o rapinho dele, a asa mexe muito rápido! Então ele deve voar, né? Vamos ver! Voa, vai! Ô, Lucas! Acho que ele não voa, não! Ele é um brinquedo! Ainda bem que aqui é macio, olha! No final das contas, Luiz, o vídeo que a gente estava cheio de medo de gravar por causa do Homem Caveira, não tem nada de Homem Caveira! Isso daqui é só um brinquedo! E a gente achando que era o Homem Caveira! Ô, Lucas! Claro que não! Olha aqui, puxa a linguinha! Uou! Que legal! Luiz, só tem um problema! Qual? E se quem colocou esses brinquedos lá no meu quarto foi o Homem Caveira! Ah, não! Justamente pra distrair a gente, Luiz! Ah, não! E aí a gente parar de procurar a lenda do Homem Caveira! Então eu acho que só resta uma coisa pra gente fazer, Luiz! O quê? Vamos atrás do Homem Caveira! Até porque a Aventureira Vermelha sumiu, Luiz! Ela deve estar com ele! A gente precisa salvar a Gi, a nossa Aventureira Vermelha! Tá preparado pra essa missão, Luiz? Tô! Então bota a mão aqui! Um, dois, três, dois aventureiros! Mas primeiro eu quero me divertir muito com os meus bichinhos novos! Vamos lá! Agora, Luiz, eles são uns monstros, não são? Aham! Será que... Ei, esse soltou um pum! Será que ele sabe falar, Luiz? Será? Vamos tentar conversar com ele! Oi, monstro, tudo bem com você? Eu sou o Lucas! Oi, monstro, tudo bem com você? Eu sou o Lucas! Ele é o Lucas! Luiz, ele é o Lucas! Então ele é um monstro! Então eu sou um monstro também! Tá rindo de você! Ele tá rindo de mim! Luiz, ele tá me imitando! Aham! Eu acho que ele repete o que a gente fala! Oi, eu sou um monstro malvado! Oi, eu sou um monstro malvado! Ele é um monstro malvado, Luiz! Luiz, ele é um monstro malvado! Ele repete o que você fala! Aí eu falei isso, aí ele repetiu, não é? Aham! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que ele repete o que a gente fala, Luiz! Eu acho que eu já entendi! É só apertar na barriguinha dele aqui assim e falar! Eu sou uma foca aqui, ó! Ei, 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 ei! Ele é uma foca, Luiz! É o meu bebê foca, Luiz! Temos agora mais uma foquinha pra ficar junto com to... De novo! Mesmo ele sendo assim, eu vou colocar ele junto com as minhas foquinhas, Luiz! Vamos colocar todos eles aqui, olha! Que bonitinho, né? E agora todo mundo fazendo a foca junto! Mas eu acho que a gente tá esquecendo de alguma coisa, Luiz! A gente tá gravando esse vídeo aqui, mas a gente tá esquecendo de alguma coisa! O que será? O que será que a gente tá esquecendo, Luiz? Ô, Lucas... Lembrei! O quê? É hora de jantar, Luiz! Eu tô cheio de fome! Não, Lucas! O que foi? O homem caveira! E a aventureira vermelha sumiu! Vamos agora atrás dela por toda a Netoland! Vem comigo! Muito bem, gente! Precisamos encontrar a aventureira vermelha! E o primeiro lugar que eu vou procurar aqui na Netoland vai ser, claro, na piscina! Porque ela é uma sereia aquática, ela ama piscina! Então ela deve estar na piscina brincando, né, Luiz? Vem comigo! Mas sem fazer barulho, porque ela não pode fugir da gente! Vem aqui! Vem procurar comigo, Luiz! Lucas! Será que ela tá aqui? O que foi? Tem alguma coisa ali! Você tá vendo ela? Eu acho que não é ela! Silêncio! Silêncio! Deixa eu ver! Peraí! Luiz! Tem nada não! A aventureira vermelha não tá aqui! A única coisa que tem aqui é uma piscina! E o Homem Caveira... O Homem Caveira, Luiz! Luiz! O Homem Caveira, corre! Ei! Ei, menino! Não corre não! Ei! Ei, menino! Era o Homem Caveira, Luiz! É pra aqui! É pra aqui! O Homem Caveira tá por aqui, Luiz! Eu tenho certeza disso! Eu tô com medo! Lucas! O que foi? Quem é que tá ali? O Homem Caveira! Não, ali! A aventureira vermelha! Encontramos! Ei! O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô comendo uma pizza e vendo seu vídeo! Você não tá sabendo? Não! O Homem Caveira invadiu a Netolende! Não temos tempo pra comer pizza! A aventureira vermelha, aventureira amarelo! Eu preciso da ajuda de vocês pra gente tirar o Homem Caveira de dentro da Netolende! Eu acabei de encontrar com ele! Enquanto eu tô lá fora, ela tá aqui comendo pizza! Você quer um pedaço? Não! A gente não tem tempo pra comer pizza! Vamos atrás do Homem Caveira agora! Aí já tá! Ou melhor, acho que a gente pode dar um tempinho, né? Um tempinho só! Só um pedacinho! Vamos dar um pedaço! Aventureiros, vamos sair bem devagarzinho! Porque eu vi o Homem Caveira do lado da piscina! Ô, Lucas, eu acho que esse Homem Caveira não existe não, hein? Ele existe sim! Eu vi com os meus olhos! É, Giovana! Se eu fosse você, eu não desejava isso não! Porque ele é muito caveira! Ele é muito assustador! Vem comigo! Vamos começar a procurar... Lucas, tem alguma coisa! É a minha escova contra o Homem Caveira! Porque se ele aparecer aqui, eu dou a escova pra ele escovar o dente! Porque ele já tem mais de 500 anos! E a pasta? É verdade, esquecemos da pasta, Luiz! E agora, Giovana? Ah, não sei! Mas eu escovo sem pasta mesmo, porque a gente nem sabe se ele tem dente de verdade, já que ele é o Homem Caveira! Continuo sem acreditar que ele existe! Ai, Aventureira Vermelha, ele existe! Eu tô te falando! É? A gente tava andando ali perto da piscina e, de repente, eu encontrei um Homem Caveira cheio de osso! Igual a esses ossos gigantes aqui, olha! Lucas! Agora você acredita em mim? Olha só o tamanho desse osso! É gigante! Eu falei pra você que tinha o Homem Caveira aqui na Netoland! E agora, a Netoland precisa dos Aventureiros! Tá preparada, Aventureira Vermelha? Tá preparada! Aventureiro Amarelo! Tô! Bota a mão aqui! Um, dois, três, oi! Aventureiros! Vamos explorar essa Netoland e encontrar o Homem Caveira! Escovar todo o dente dele e todos os ossos dele também! Vem comigo, Aventureira Vermelha! Ô, Lucas! Você tá segurando no osso dele! Aventureira Vermelha! Aventureira Vermelha! Aventureira Vermelha! Foge! Vem, Lucas! A gente precisa resolver esse mistério! Não, não, não! Ele é cheio de osso gigante! A gente precisa resolver esse mistério! Tá bom! Estão preparados? Estão preparada! Mas eu não! Ai, 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 ai! Eu tô com medo dele! Vem, Lucas! Tem certeza? Tenho! Se ele aparecer aqui, você vai me proteger? Vou! Então vamos lá! Lucas? A porta fechou sozinha! Não, você fechou, não é possível! Não fui eu! Pode ter sido vento, né? Mas não tá ventando! Não tá ventando, Lucas! Ai, eu tô começando a ficar com medo! Eu falei que a lenda do Homem Caveira existe mesmo! Vem pra batalha agora, seu Homem Caveira Fenhoso! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Tá vazio! Ele não tá aqui, não! Será que foi o Gasparzinho? E agora o que que a gente vai... Ai, meu Deus! Quer saber de uma coisa? Eu vou escovar meu dente! Tchau! Hoje! Mas ele tá aí, vai! Todo mundo preparado? Olha só! Nós somos os aventureiros! A gente precisa salvar Netolende! Vamos atrás desse Homem Caveira! Porque ele é uma caveira! Ele não é de nada! A gente é de carne aqui, olha! E osso, tá vendo? Então vamos enfrentar agora esse monstro! Todo mundo preparado? Sim! Vamos aqui! Um, dois, três, dois... Aventureiros! Luiz, vai na frente! Mas você é o corajoso! Eu sou o aventureiro azul... Sim! E eu tenho... Ah, Tia Lu! Eu sou o aventureiro azul... Ah! E eu não tenho a coragem! Ai, papapopo! Papapopo! Essa aventureira é vermelha! E eu tenho o amor! E você é o aventureiro azul! Você tem a coragem! A coragem tá comigo, não é? Aham! Então vamos lá! Eu sou o aventureiro azul... E eu tenho a coragem! Vem todo mundo comigo! Vamos lá! Vem aqui que eu te pego! Muito bem, gente! Vamos começar a falar baixo... Porque foi exatamente aqui... Que eu encontrei o homem caveira de verdade! Do lado da piscina ali, tá vendo? Então vamos bem devagar... Sem fazer barulho! E se ele aparecer... Eu vou gritar muito! Eu vou começar a gritar... Silêncio! 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 Vem, vamos comigo, aventureiros! Vem aqui! O que que é? Ele tá ali! A aventureira vermelha! Olha ali! Eu acho que ele tá dormindo! Dormindo? Sim, ele tá tomando um banho de lua! A lua lá em cima! Ele é da noite, né, gente? Como será que ele invadiu a Netolente? Ah, eu não sei! O que será que ele quer fazer aqui dentro? Vem comigo! Vamos atrás dele agora aqui! Gi, olha só o que eu vou fazer! Eu vou pegar esse limpador de piscina... E vou encostar nele! Se ele acordar... A gente sai correndo e grita muito! E grita... Que louco! Que louco! Eu vou encostar nele com o limpador de piscina! Vem aqui! E se ele levantar, Lucas? Se ele levantar... A gente grita muito! E corre muito! Tá dormindo ainda? Acho que ele não tem ouvido! Ei! Ele não tem ouvido! Acho que ele não tem ouvido, gente! Ele só tem osso! Ei, caveirudo! Ele se mexeu! Ele se mexeu! Silêncio! Silêncio! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Ei! Ele tá com sono mesmo, hein? Eu acho que faz 500 anos que ele não dorme! Ei! Ele tá acordando, Gi! Ele tá acordando! Oi! Não! Não! Eu vou subir aqui! Eu vou subir aqui! Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou escovar você todo! Vem aqui que eu escovo o seu dente todo! Eu já escovei o dente hoje! Já escovou? Já! Ih, é verdade! Ele já escovou o dente! Eu escovo o dente todos os dias! Mas olha só! Eu quero saber, homem caveira! Primeiro, chega pra lá um pouquinho! Por quê? Por quê? Você é um homem caveira! O que é que tem? Não! 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 Mas é um prazer! Não, não! Aventureira vermelha! Aventureira amarela! Fiquem tranquilos! Eu vou proteger vocês! Porque eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Ai, não, 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 não! Ai, ele tá me batendo! Ele tá me batendo! Ele tá me batendo! Para de apanhar de si mesmo, menino! Você tá com medo de quê, afinal? Não tô vendo nada aqui de estranho! Você é muito estranho! Como que você entrou dentro da Netolende? Eu fui convidado! Convidado? Convidado? Sim! Eu fui convidar pelo Rony! Dizendo que era pra eu procurar o Lucas Neto! É você o Lucas Neto? Eu não! 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 Quem é o Lucas? Que Lucas o quê? Mas você é tão parecido com aquele moço do YouTube! Não, mas não sou eu, não! Lucas, eu... Não me chama de Lucas! Mas o meu nome é Artuzinho! Artuzinho? Sim, eu sou o Artuzinho! Que pena! Eu tava procurando o tal de Lucas Neto que tem um quarto de brinquedo incrível pra eu poder brincar com ele! Eu vim aqui só pra brincar com ele! E, inclusive, eu trouxe até um presente pra ele! Você trouxe um presente pro Lucas Neto? Sim! Eu fiquei sabendo que ele adora chocolate! Eu trouxe um portão assim! Mas já que não é você... Não! Que prazer te conheço! Ei, volta aqui! Ei, homem caveira! Oi! Homem caveira! Vou te contar uma coisa! Sim! Você sabia que eu sou o Lucas! Muito legal te conhecer! Não! Você é o Artuzinho! Você acabou de falar! Você parece muito com o menino Lucas! Não! Não, mas... Diz que ele é o Lucas! Fala pra ele! É o Lucas! Sou eu! É o Lucas! Sou eu, o Lucas! Então, por que você falou que era o Artuzinho? É porque eu tava com medinho! E? Medo de quê? De você! Porque você é o Homem Caveira! E me falaram que tinha uma lenda que existia o Homem Caveira que invadiu a Netoland e ele tinha mais de 500 anos! Na verdade, são 502! Ai, não! Mas você é bonzinho? É claro que eu sou bonzinho! Tem certeza? Não é porque eu sou velhinho e porque eu sou diferente que eu sou malvado! É verdade! Tá vendo? A gente nem parou pra pensar nisso! O Homem Caveira, apesar de ser diferente, ele é bonzinho! E a gente usando a nossa imaginação pra sentir muito medo dele! E no final da historinha, ele só quer ser nosso amigo e brincar com a gente! Tem que tomar cuidado, porque eu só tô aqui porque eu fui convidado! Não pode falar com estranhos! É verdade! Então quer dizer que você não invadiu a Netoland? Claro que não! O Rony te convidou? Sim, o Rony me convidou! Ele ficou sabendo que eu gostei muito dos vídeos! E ele falou, leva um chocolate pro Lucas! Oba! Rony! Vamos ligar pra ele e vamos todo mundo brincar junto no quarto de brinquedos! Ah, foi pra isso que eu vim! Quem quer brincar muito aqui hoje, grita! Eu, 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 eu! Vamos lá! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Agora, com certeza, a gente pode brincar muito aqui no quarto de brinquedos! Que legal! E se você gostou dessa historinha aqui, mostra ela pra todos os seus amigos! Gi, vai mostrar pra todos os seus amigos da escola? Sim! E agora uma dúvida! Vou! Homem caveira, você tem amigo de escola? É claro que eu tenho! A gente nunca deve parar de estudar! Então você vai mostrar pra todos os seus amigos da escola? Claro que sim! Eba! Então compartilha esse vídeo com todo mundo! Com os amigos da escola, com os amigos da rua, com os amigos do Play! Porque com certeza todo mundo vai se divertir junto! E se você gostou dessa historinha, deixa o like no vídeo! Como é que você sabe dar um like? Porque eu vejo o seu canal! Quer ver uma coisa que eu aprendi no seu canal? O quê? Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! E você sabe fazer a foca? É claro que eu sei! Cadê? Agora, gente, com certeza foi um dos vídeos mais divertidos aqui no meu canal! E o mais legal de tudo, Gi, fizemos um novo amigo! Que no final da historinha, ele era um bonzinho e queria brincar com a gente! Tudo mudou no final! E às vezes, o nosso maior medo não é o Homem Caveira! É a nossa imaginação! Muito bem, eu sou o Lucas! Gi, se despede! Tchau, gente! Beijinhos! Homem Caveira, se despede! Valeu, galera! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Mas, Lucas, afinal, o que era esse osso? É um osso de dinossauro! Ei, ei, ei! Isso aqui é só o ossinho de brinquedo do seu cachorro! Olha ele usando a imaginação de novo! Boa 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 Tchau, tchau.